Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui da Elder Dragon, eu sou o Davi e você está assistindo Super Mario RPG e nosso terceiro episódio. A gente já sabe que a situação está preta, minha amiga, então a gente vai ter que pegar uns itens bolados aqui, com o nosso chanceler aí, cogumelento, falou que a gente pode pegar uns negócios muito doidos. Mario, o chanceler te deixou entrar, venha, deixe-me mostrar. Fala aí, play. Os tesouros te ajudarão. Vai, tu tem que meter a cabeça nesse troço, né? Vamos lá. Opa. Esse cogumelo irá recuperar o seu HP e... F... F... Perdido esse ponto para habilidade, né? Cogumelo no menu de item só recobra seu HP. Atenção, prossega. Siga muito doido. Vamos lá. Essa é a flor, ela recupera todos os seus pontos de flor que foi gasto nas lutas. Ah, tá, então ao invés de mana point, você tem o floor... Flower points, né? Axias. Tá bom, né, filho? Tá falando, né? Veja a moeda. As pequenas valerão apenas um e as grandes valerão 10. Ah, do sapinho, né? Essa vale 10, ó. É isso aí. Bem, uma coisa importante. No episódio anteriores, acho que foi o Marcelo, lá durante um dos nossos... Para, é... Ai, meu Deus, espectadores, né? É que difícil lembrar como é que a gente chama alguém que assiste os vídeos do YouTube, né? Bem, ele deu uma dica que na hora que você entra no castelo, que aí tem a cena inicial, quando você tá o Doge, né? Você for rápido, você pula em cima dele e... Opa, volta aqui, volta aqui foi esse, mano. Ih, rapaz, é o Crocodilo. Ih, rapaz, o bicho tá revoltado. Mora, o maluco mandou um volta aqui bolado, mano. É, deu ruim, mano. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, fi. Oh, aquele rato levou a morda do vovô. Eu posso chorar. Como eles não choram? Mas a vida... O que eu farei? Nossa Senhora! Que que é isso? Bem, como eu ia dizendo, o Arcella falou o seguinte, é que se eu tivesse pulado em cima do Doge quando entrou aqui no castelo, dava para eu pegar uma moeda de sapo, porque dessas moedas que dão mais dinheirinho, né? Vamos falar aqui com a Nubi. Fala aí, Nubi. Sim, sim. Ó, os comedores, ó, disso. Ó, caraca, mano. O bicho é sinistro. Tinha que botar tudo pra fora. Pô, não bota tudo pra fora, não, maluco. Que dá ruim. Pô, aí vão censurar o negócio, hein. Nada como uma boa choradora, né? Mas, por que eu estou chorando? Acho que é a Zuban, né? O avô pediu pra comprar algo pra ele, aí quando andava na cidade, o crocodilo me parou. O Zuban me assaltou! Roubou minha moeda! Eu segui! Mário, mostre como acabou com o maldito Bowser. O Zuban me assaltou! O Zuban me assaltou! O Zuban me assaltou! O Zuban me assaltou! Ele não teve chance! o sapo mesmo, né? O cara é total de sapo, né? Faça isso, Mário! Vamos pegar o ladrão nós dois juntos! Vamos lá! Ah não, isso aí é o Mário falando. Vamos lá ou eu estou ocupado. Não, vamos lá, né, mano? O jovem sapo malão! Que de sapo não tem mesmo nada! Segue Mário em sua jornada! É, minha amiga! Ih, mano! Tem um cara muito doido com o Mário agora, né? Deixa eu ver aqui, ó! Temos o Mario level 3 e temos o Malo level 2, deixa eu ver se tem um equipamento aqui nesse exame, não tem nada, ok, então vamos lá, prosseguindo em nossa aventura, deixa eu ver se tem um item maneiro aqui, e tem no shopping. Ei Malo, onde esteve? Estava preocupado, ainda não tenho dinheiro, veja só, sabe, pensei que seu avô velho Fuxius, morre, fosse mais honesto, espero que seja, escuta, a verdade é que a minha moeda, hum, ela foi roubada, como? Bem neste caso não poderemos negociar né, mas que vergonha, mas não se preocupe, olha, o Mario está aqui pra ajudar, mesmo? Então pode ser que tenha alguma chance em sua busca, e leve isso consigo caso preciso, opa, ganhei um item mano, um ressuscitador mano, é mano, tá agora? Eu tenho que admitir, adoro fazer isso, que procuras, é bom, vamos comprar, vamos comprar, vamos lá, camiseta, é uma camisa, armador para o Mario, calça para o Malo, vamos comprar isso aqui, tem, caraca, maluco, Ah, peraí, ah, o preço é 7, eu tenho 64 moedas, tá, beleza, isso aqui é pro Malo, vou comprar uma também, puta, isso é 30, Previne, previne envenenamento, e ataque de pulo, ataque de pulo em qualquer um, e esse aqui é previne envenenamento, hum, vou comprar esse bagulho aqui, cara, Vender item, vamos ver se tem alguma coisa que me interessa vender, hum, por enquanto tem nada que me interessa vendendo, então vamos lá, vamos aqui equipar, todo RPG a gente tem que equipar essas coisas, muito doido, vamos equipar a camiseta, bota a camiseta, vamos equipar as calças muito doidas, vai subir a defesa do amiguinho, vamos botar um antídoto, deixa eu ver, Vamos botar no amiguinho aqui, né, pronto, agora a galera, deixa eu ver a estatística, guarda o pulo aqui, hum, é, tá melhor, né, não sei, mas tá melhor, E o pulante aqui, mano, Mário, tem alguém suspeito aqui, eu vi, foi pra lá agora, desgraçando, passou por mim em um segundo, viu, Ah, esse parece com isso aqui, Caraca, o Mário, Sim, foi esse, Mário, transmutador, Mário, Ele me roubou de minha moeda, porque não deteu, É que minha bazuca tá em casa, Não, cabarei com ele, Tá, né, Volta cá, Ó o crocodilo do mal, Uá, 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 suas lesmas, Nunca irão me capturar, Estão à vista, seus otários, Tá, não é, né, Ande, Corre, malo, Pega, ladrão, É, minha mía, Caraca, mano, Isso aqui tá ligado no... Mário, Ia continuar, Eu te acabarei com esse reino, Mas, Dei tempo pra crescer mais, Com licença, Porra, mano, Esse reino, Porra, Isso aqui é o, Cogumelo do mal, Mano, Meu Deus, Eu ando por aqui feito louco, Moleque, Porra, Moleque aí é do capeta, Mano, Fala com esse cogumelo aqui, Esse jovem sabe mesmo, Aproveitar o tempo, Deixa eu ver se eu acho, Não entendo, É, Tom, 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 Agora que a gente já fez essas coisas básicas, Vamos fazer uma coisa aqui, Vamos ver, Acho que é aqui, Né, Vamos salvar, Né, Que agora a gente vai entrar na porradaria de novo, Beleza, E, Vamos agora lá pra, Atrás desse crocodilo, Né, Que provavelmente esse crocodilo, É importante pra nossa aventura, Né, Primeiro que ele catou a moeda do malo, Né, O malo tá bolado, Olha lá, Ó, Filho da puta, Ó, Ó, Tá dando pra ver se tá dentro do saco, Atrás de tudo, Ó, Ele quer brincar, Volte pra mamãe, Moleque, Ou eu te machucarei, É, Mano, Vamos lá, Mari, Ó, Que, Tá pensando em tacar as porradas nesse maluco aí, Yeah, Agora já tem uma gangue, Mano, Esse programa de madrugada é nisso, Né, Vamos ver, Vamos matar esse doido aqui, Ó, Tá bom, hein, Ah, É, Agora tem esse martelo muito doido, Cara, Olha como é que o malu ataca, Ó, Consegui fazer o combinho dele também, Não consegui defender direito, Mas vamos lá, Agora eu perdi o time, Ah, Tá bom, Né, Pô, Mas tá dando, Em mano, Passar aqui, Passar aqui, Passar aqui a pior né, E vou seguir ele frete, Vou lá, Vou matar esse amiguinhinho aqui, Vão ganhar xp, Ah, Errei de novo, Tá, Ainda bem que, Martelinha é difícil, Opa, Defendi, Acertar esse cara aqui, Ó, De novo, Errei cara, Tinha acertado a primeira vez, Agora é fácil, Acho que é na hora que o martelo desce, Eu tô errando o time, Tô errando, Não erra não, Não erra não, Opa, Tem um save aqui cara, Como assim, Tá bom agora, Vamos, Ah, Agora acertei, Na hora que o martelo desce cara, Ah, Vão lá, Tó em, Se não me engano, Esse malo, Ele tem uma habilidade de cura mano, Ó, Isso mesmo, Peguei o time direitinho, Na hora que o martelo, Tá descendo aqui, Eu aperto, Ah, Já que tá aqui o save né, Vem ter alguma coisa aqui, Agora não peguei, Uma coisa secreta cara, Bem, Eu não lembro né gente, Eu tô jogando meio que no blind, Assim né, Não blind, Porque eu já joguei, Mas tem muito tempo né, Deve ter uma década, Ou mais que eu joguei isso aqui né, Vamos lá Mario, Vamos matar todo mundo aqui, Primeiro, Para garantir um xp bom, Vamos lá, Agora que eu já tô com o time né, Mata todo mundo, Pois habilidade dele aqui, É em trovoadas, Vamos usar essa trovada, Pode usar em dois, Não né, Só em um né, Vamos usar isso aqui, Ué, Ué, Ah tá, Usei o ataque, Foi mal, Depois eu uso o especial dele, Agora vai soco mesmo, Em vez de apertar o y, Dois vezes, Eu dei mole, Mas tá bem, Será que já acabou mano, Tá né, Vamos lá, Vamos seguindo né, Olha lá, O safado, Neste mundo, Ou você sabe pular, Ou morre, Hora do adeus, E cara, Tem os lobinhos, Capirota ali, Cara, Cheio da onda em cara, É uma coisa, Aqui tem caminho, Aqui, Ah não, É só, É só ficar doidão, Beleza, Beleza, Deixa eu pular aqui embaixo, Mesmo que eu quero, Porrada areia, Quero tancar na porrada, Rapaz, Dois lobinhos, Dois lobinhos, Matei o lobinho, Foi, Tomei o dano, Mas vamos lá, Agora eu vou usar a habilidade, Ah, Quase que eu mato o lobinho, No time, Que eu não sei fazer o time direito, Ainda do ataque dele né, Ah, Com certeza, Tem alguma coisa, Pra pular ali cara, E com certeza, Eu caguei a parada, Pelo visto, Eu consigo subir aqui, Não, Não vou enfrentar esses caras aí, Ai ai ai, Vamos lá, Dei mole agora, E eu acho que agora eu defendi, Vamos lá, Vamos mandar uma trovada aí, Certo time, Isso, Agora foi, Botei mais um, Ganhei um xarope, Vamos atacar esse cara aqui também, Eita nois, Que que é isso, Deixa eu acertar um ataque dele aqui, Especial, Vamos dar essa pulo, Pô, Manda a trovada mano, Acerta essa trovada aí, Que vai precisar hein, Despertando aqui mano, Eita, Vamos matar esse bicho aqui, Que tá dando nervoso, É, HP máximo ajuda né, Tá nois, Da Bic, Ele errou, Seja lá o que for né, Aê, E passou de já, O malo, Nível 3, Isso aí é malo, Mais 4 de vida, Mais 4 de vida, Mais 3 na defesa dele, Melhorou bem, E agora ele aprendeu a curar, Isso é importante, Pô malo, Eu preciso ser, Mais bom nisso aqui né, Isso aí eu já vi, Que o cara é mais mago né, Deixa eu dar uma olhada aqui, Será que eles recuperam tudo, Recuperam, Deixa eu ver uma coisa aqui, Estatística deles agora, Hummm, Ah tá, Eu não tô vendo os pontos, De flor dele, Cadê, Só aqui, Deixa eu ver uma coisa, Flores 3 barra 1, Por que que eu vejo, Mano desses caras mano, Deixa eu ver item, Recuperar aqui, A humana dos caras, Não sei nem se eu precisava, Não provavelmente não, Mas, Ah, Era para pegar aquela moeda ali, Que trouxa, Deixa eu ver como é que tá, O XP do Mario aqui, Pera aí, Só que me xinga, Pô, Ah, O Mario tá quase passando de nível, Não vou enfrentar esse maluco, Claro que eu vou, Pô, O Mario é quase passando de nível, Pô, Já reboca logo, Em, Ó, Defendi, Mano, Tirei a onda, Hein, Hummm, Bah, Vamo lá, Quase, Acho que eu consegui defender também, Vamo, Rebocar esse aqui, Ó, Aí sim, P3, Tá quase, Um pro Mario, Falta seis agora, Vamo, Tentar rebocar esse amiguinho, Um já foi, Defendi, Aquela defesa assim, Que dava né, Me deu um dano um pouco, Agora reboca, Pô, Cinquenta de dano, O Mario já tá, Violento mano, Triste foi perder a moeda né, Mas tudo bem, Aí aí mano, Ué, Não tô entendendo, Mas será que eu consigo subir aqui, Não tô entendendo, Ah tá, Eu posso, Ué não, Ué, Ué, Agora vamos lá, Agora foi, Ah, Pronto, Consegui, Acabou que eu peguei as moedas né, Será que tinha alguma coisa aqui, Deixa eu voltar rapidinho aqui, Pera aí, Isso pode ter alguma coisa aqui não, Ah, Tá, Vamos lá, Vamos pra próxima área, Olha o crocodilo safado, É de mulher, De uma praga, Mas eu sou pior que ele, Uá, 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 Vamos lá, Muito doido, Pô, Uma área aberta aqui cara, Como assim, Quadri, De, De, Braille, De, Braille, Nossa senhora, Matar logo isso aqui né, Tentar né, Uá, Pô, Não morreu maluco, Não é possível, Até a tônica eu não defendi mano, Eu defendi nada de isso passar, Agora reboquei, Pô, Tá né, Batei pelo menos esse ó, HP máximo foi bom, Não consegui defender a tempo, Nossa só, Eu errei o time, Mas eu acho que o bicho tem pouca vida né, Não foi dessa vez que o Mario passou de nível, Deve tá muito pouco cara, Então acho que, Ou 4 ou 1 de XP alguma coisa, Matar logo esse bicho aí, Matar esse do meio, Próximo. Curar o Mario. Ó. eu não consegui pegar o time distante sacanagem o meu time de ataque tá bom de defesa tá um cocô mano vamos lá e ganhei nível é isso aí Mario porra HP tá assim para mais ataque mais três defesa foi para oito agora tá média médica até que 16 é mais HP mas porrada né Mario essa mais porrada isso aí mas é violenta o carinha tá ali né só ver aqui vai tá esse bicho primeiro aqui olá Mario 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 tá deixa eu ver como é que tá provada gasta dois só né o cara é sinistro eu não sei se eu consegui fazer o efeito secundário ele vai lá o que eu e tão bom dano né e cara continua fugindo para caramba ainda tem todo ó Lobinho chamando o que eu vou fazer uma porrada em caraca e mata logo esse Lobinho aqui a beleza vamos mandar a trovar a trova da é não é não conseguia que eu consegui defender em acho que tá errei o time mas pelo menos matei de qualquer jeito acho que eu defendi hein vai acertei o time do ataque nossa 70 de cara tá mudando em cara tá matador em a violenta em mario bom item foi item é o cara fugindo de novo vem cá fica eu quero xp a rebocar esse cara de uma vez né e quando ataque nesse cara aqui é o mario mata na próxima e esqueci total de ataque é mario mata esse safado aí até que não tomou tanto dano dessa vez mas tá bom isso aí é boa 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 já tá presente o vídeo tempo estourar mas vamos ver se a gente chega nesse crocodilo capeta caraca maluco olha só que safado cara eu venho até aqui esses dois estão vazios é melhor você esquecer porra porque ele não conseguiu esse safado né é um podre merda né cara tem que fazer a gente tem um gingado em que tem um gingado em e a tem a munha aqui ó nossa que eu fui cair tá né eu escondei aqui beleza vamos seguir aí sim matar logo assim que adiantou o outro já tá comigo a gente já reboca esse pode novo errei o time mas tudo bem importante que a gente matou nossa a gente caiu na cilada Biana acertei o time eu não consegui evitar o ataque é nossa tá que ele é muito fraquinho cara bom que o mar é forte martelo roubado dele aí né foi todo mundo Nossa tem um bilhão maluco ainda é possível lá para ele salvar vai ser custoso né Eita vou dar uma trovoada aqui que tá precisando vamos lá trovoa de agora eu mandei o combão mano ó defendi cara nervoso hein eu vou sambar esse cara aqui vou tentar na porrada minha vamos ver se vai boa foi em ó a trovada foi maligna meu irmão tá agora para aí que agora eu consigo ó ó e rapaz tô violenta hein e ganhei nível rapaz e ele é isso aqui ó e já acabou assim sacanagem e eu não consegui defender a tema tá bom e pelo visto a gente ganhou bastante espelho na hora que ficou poxa vida e cara tem que levar o bagulho até a ideia e para lá e a a tem que fazer ah não acredito cara tá tá bom né matar logo esses bichos vai ter que cortar o vídeo que não tem jeito já tá enorme e vou acabar aqui nessa luta aí a gente no próximo episódio a gente conclui aí a jornada atroz do crocodilo maldito tentar pelo menos fazer isso aqui ó já que a gente matou todo mundo ó opa e aí e aí e o boi que aqui já tá em cara a prática lá eu não acho que foi a já foi só tem mais um tesouro aqui não né então é isso aí galera até a próxima Fácil, mano.